Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza e sou analista responsável pelas coberturas dos setores de saneamento, energia e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante relacionado às privatizações no segmento de saneamento. Então não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário aqui no vídeo e se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Hoje eu acho que esse vídeo vai ser bem curto, bem objetivo. Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, tanto a Copasa quanto a Sabesp estão subindo aproximadamente 2%. E como vocês podem perceber aqui nos nossos preços, os alvos, a gente pegou aqui a Copasa e a Semig, elas estão praticamente sub-side. Então o que aconteceu? Ontem, o governo, ontem à noite, pelo menos foi quando saiu o fato relevante, o governo do Estado de Minas Gerais enviou para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais uma proposta de emenda constitucional que move, que altera alguns pontos interessantes na Constituição mineira, em que diz o seguinte, em que a proposta deve reduzir o número de votos. Primeiro, a proposta, ela retira a obrigatoriedade de se fazer um plebiscito para aprovar privatização de estatais. E o segundo ponto também é que ela deve alterar a aprovação desse tipo de projeto para que antes era um projeto que precisava de maioria qualificada, ou seja, dois terços dos votos da Assembleia e agora vai ser maioria simples, ou seja, 50% mais um do total de votos para que o projeto passe. Esse projeto ainda precisa ser votado, ainda é uma proposta, e depois disso que os projetos de privatização devem ser submetidos, as leis de privatização. Então, por que isso é positivo? Porque, para quem não sabe, em Minas Gerais, para você privatizar uma estatal do porte de uma Copasa, de uma CEMIG, você precisaria submeter isso à consulta popular, ao referendo popular, e à medida que você altera as leis e tira esse entrave, o projeto de aprovação tramita de maneira muito mais simples. Ou seja, essa questão do referendo, ela foi colocada lá atrás exatamente com o objetivo de barrar esse tipo de coisa. Então, um dos estados que anteriormente acabou tomando esse tipo de atitude foi, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Então, a Corzã foi privatizada em dezembro do ano passado e a C3E também foi privatizada. Então, sendo muito objetivo, isso é muito positivo para a Copasa e da CEMIG. O governador Romeu Zema, ele há muito tempo já fala que quer privatizar ambos os ativos. E à medida que ele coloca isso na rua, o que ele está dizendo? Cara, por que eu vou submeter esse projeto para depois não privatizar os ativos em questão? Então, assim, não tem muito o que falar. Como eu falei, eu ia receber um objetivo, tá? É um evento positivo, as ações estão respondendo bem, mas é aquela coisa, assim, qual é a grande questão? A Copasa, principalmente, ela já vem de uma performance muito interessante, né? Ela saiu ali dos 11, 12 reais e hoje está negociando quase a 20 reais, que é basicamente muito próximo à sua base de ativos regulatórios. E a gente tem como neutro exatamente porque, caso aconteça algum entrave nesse meio do caminho, caso aconteça, poxa, um escândalo, uma mudança de ideias, uma mudança de qualquer coisa do tipo, o papel vai voltar a tudo. Então, assim, comprar o papel agora, ok, você pode até surfar a privatização caso ela venha a acontecer lá na frente, mas ao mesmo tempo você está correndo um risco muito grande de perder aí 30, 40% do seu capital, caso as coisas não deem certo e o mercado voltar a precificar ela como uma estatal, como ela sempre foi precificada. Então, no final do documento, eu faço aqui alguns exercícios, né? Mostrando sobre qual, eventualmente, poderia ser o preço justo potencial de uma CEMIG, caso ela venha a ser privatizada, então, assim, está no link aqui embaixo, e de uma própria Copasa, né? Que poderia ter uma valorização de até 100%, dependendo do múltiplo que o mercado resolva pagar, né? O último leilão de privatização similar ao que seria o da Copasa foi o da Corzan, que não teve um múltiplo tão interessante. A gente já escreveu sobre isso também na plataforma Genial Analisa, não peço até que você dê uma olhada, mas foi uma privatização que aconteceu ali no meio daquele burburinho de que o marco do saneamento ia ser alterado, etc. E acabou sendo alterado, só que o Congresso e o Senado falaram não, não aceito. Então, assim, resta saber como é que está o apetite do mercado por esse tipo de operação, né? A gente vai ter que descobrir caso, claro, o projeto venha a avançar. A gente ainda não sabe como é que vai ser o formato de privatização da empresa. Muito possivelmente vai ser esse formato de corporation, que está bem na moda, né? Aparentemente a Sabesp vai ser assim também. A Eletrobras foi dessa maneira, a BR Distribuidora lá atrás também foi dessa maneira. Então, é muito difícil você fazer uma inferência de valor muito clara à medida que o projeto foi submetido. Mas eu acho que a grande informação que eu tenho para passar é essa medida que esse projeto querendo alterar a maneira como as privatizações que são submetidas para o Estado de Minas Gerais, ele avança e ele é concluído. Poxa, por que não submeter logo em seguida a Copasa, né? Ou a CEMIG, porque afinal de contas ele não está colocando isso daí à toa, né? Essa sempre foi a plataforma dele, né? De privatizar estatais, etc. Está conseguindo agora, ou está tentando conseguir agora, nesse segundo mandato, porque esse tipo de atitude mais amarga, assim, tem muito cara de segundo mandato, né? Então, eu acho que ele quer deixar aí a sua marca e é isso, né? Acho que eu acabei falando demais, mas, assim, a nota que eu publiquei falando sobre o acontecimento, ela é bem curta e espero que aproveite, né? Tá? Vamos acompanhando aí o dia a dia, mas... E fica aí a bola quicando para a Senepar, né? E aí? Será que ela vai ser privatizada? À medida que já passou a revisão tarifária, à medida que a própria privatização da Coppel já aconteceu, e o próprio mandato ainda, faltam três anos e meio, né? Para a próxima eleição, e o próprio governador Ratinho Júnior, ele também já se elegeu, né? E é curioso que ele é um cara meio silencioso, ele fica ali meio quieto e quando você menos espera, pum, ele manda o projeto de privatização. Então, assim, é um case que, se por um lado a Copasa e a Sabesp já andaram bastante, quando a gente olha o valor eixo da Senepar, a gente não vê nada disso. É muito pelo contrário, ainda está bem descontada se a gente pensar numa eventual privatização, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.